Há pessoas que procrastinam, há pessoas que têm preguiça, mas adultos não apenas querem aprender, como investem em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Há pessoas que paralisam diante do novo, mas adultos se responsabilizam por suas ações e por se colocar em movimento. Há pessoas que não querem se incomodar, mas adultos sabem o desconforto que é lidar com o novo. Há adultos que sofrem com autocrítica, mas adultos de verdade sabem lidar com as suas emoções. Há pessoas que focam em problemas, mas adultos focam em soluções. Há pessoas que são controladoras, mas adultos são flexíveis. Em resumo, há pessoas que são adultas de verdade e há pessoas que são adultas um tanto quanto infantilizadas. Há pessoas que sofrem com sinais. Há pessoas que salem dentro de um tamanho como ärス heelzinho.